Olá, eu sou o Edu e vamos iniciar a review do quinto episódio de Dragon Ball Super. Bem, primeiramente vamos falar da animação do episódio. Acredito que 90% das pessoas reclamaram disso, e com razão. A animação na batalha entre Goku e Bills estava horrível. Em Dragon Ball e Dragon Ball Z, víamos alguns episódios com a qualidade de animação ruim, mas nada que chegasse ao nível que vimos nesse quinto episódio de Dragon Ball Super. Eu fui pesquisar sobre e achei uma entrevista de um animador francês chamado Thomas Romain, que trabalha na indústria de animação japonesa. De acordo com o designer, a situação atual da indústria de animação japonesa é grave. O ambiente de trabalho é muito difícil, por isso ele acredita que se forem melhoradas as condições de trabalho dos animadores, também iria melhorar a qualidade do anime. Romain salienta que a maior parte da equipe de animação no Japão está trabalhando como freelancer. Os estúdios são pequenas empresas que lutam com orçamentos definidos para seus clientes, geralmente extremamente baixos. Portanto, animadores, para viverem dessa profissão, têm que trabalhar muito rápido em várias produções ao mesmo tempo para a realização do seu trabalho, simultaneamente em vários estúdios. E sabemos muito bem que tudo que é feito com muita pressa geralmente não fica bom. Além disso, Thomas Romain diz que não há número suficiente de animadores qualificados e experientes, que podem supervisionar os projetos e ensinar os artistas mais jovens. No final, acaba por ter pessoas amadoras dedicadas à animação como hobby, e não profissionalmente. Como vimos, Dragon Ball Super, mesmo sendo um dos animes mais conhecidos do mundo, sofre também essa situação, como muitos outros animes da Toei Animation. Isso é muito triste porque esse é um tipo de tratamento que Dragon Ball, One Piece e outros animes não mereciam. A crítica fica. Espero que os fãs japoneses protestem também para que a Toei veja que isso está feio, está escroto demais. Vamos contratar profissionais e não amadores para fazer os animes. Não busquem soluções rápidas porque vocês só têm a perder com isso. Vocês faturaram alto com os dois filmes de Dragon Ball lançados recentemente para fazer um episódio com esse nível de qualidade? Provavelmente teremos mais episódios com essa animação ruim. Vamos acompanhar e ver como será. Eu vejo pessoas falando que nem deveríamos criticar negativamente, já que vemos os episódios tudo gratuitamente. O que acho nada a ver é que ter essas coisas ruins e ser passivo em relação a isso é errado. Você tem que criticar mesmo. Você tem que falar quando algo bom ocorre e quando algo ruim ocorre também tem que falar. Senão, nem adiantaria fazer uma review, né? Sobre a luta do Goku e Bills, foi interessante a forma como eles mudaram em relação ao filme. A luta foi maior e a ideia de usar as três formas de Super Saiyajin lutando foi bem interessante. Dessa forma, Goku veria que não teria como vencer de nenhum jeito. No filme, ele já foi pulando diretamente para a forma Super Saiyajin 3 e foi derrotado facilmente. A luta foi bem rápida. Se a animação da luta tivesse sido boa, esse episódio teria sido muito bom. Vegeta chegou à festa da Ruma e Bills está indo ao encontro deles. O que vai ocorrer nessa festa com a chegada de Bills? Será que a cena em que Vegeta mata o seu orgulho para que Bills não fique irritado dançando lá no bingo também vai existir no anime? Vamos ver na semana que vem com o sexto episódio de Dragon Ball Super. Bem, finalizamos mais uma review. E como vocês podem ver, eu fiz uma crítica às animações porque não tem como você elogiar um negócio desse. Estava muito ruim. Muito ruim. Então, né? Eu fui até, como vocês viram na review, atrás de entrevistas e, pelo visto, a situação não está muito boa lá na Tuei. Eu acho engraçado que eles faturam muito com o filme. Os dois filmes, eles faturaram e não investem na animação, né? Contratamadores aí, aí complica, né? Elogio aqui, não vai receber. Se vocês gostaram do episódio ou se não gostaram, falem aqui nas reviews. Falem o que vocês acharam, que a gente conversa aqui sobre. Muito obrigado a vocês que viram o vídeo todo. Curtam, se vocês gostaram. E a gente se vê na próxima review de Dragon Ball Super. Até!